Oi pessoal, seja bem-vindo. Eu sou a professora Camila Sá e hoje a gente vai resolver junto um exercício de análise de demonstrações contábeis. Para a gente sair daquele lugar comum de que análise de demonstrações contábeis é simplesmente uma decoreba de um índice, a gente vai ver um exercício relativamente simples, mas que ele exige uma certa engenharia na resolução, é uma brincadeira, parece uma colcha de retalhos, um quebra-cabeça e é como a gente resolve muitos dos exercícios. Então está aqui no quadro seguinte, os dados do exercício. O exercício me falou que uma determinada empresa tinha ativo circulante de 240, índice de liquidez corrente de 1, grau de endividamento de 3, ou ele colocou aí 300%, e composição do endividamento de 80%, que eu escrevi aqui em número de 0,8. Eu coloquei no quadro desse jeito aqui para te sugerir que você resolva sempre dessa forma quando você tiver múltiplas informações. A pergunta do exercício é qual é o valor do PL? O aluno que não está acostumado com esse assunto, normalmente lê esse anunciado e não sabe nem por onde começar, não sabe sair desse lugar. Então eu vou te dizer como é que você sai do lugar, como é que você começa e chega na resposta. Monta lá um balanço patrimonial, bem simplesinho, dividindo os grupos, ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante e PL. Eu não vou ficar colocando aqui, realizava longo prazo e mobilizado investimentos, porque eu já olhei as informações que eu tenho e eu não vou precisar disso, mas eventualmente eu poderia ter que detalhar um pouco mais. Bom, a única informação do balanço que eu tenho em número é o 240. Aí eu vou pegar esses índices e vou escrever qual é a fórmula relacionando com os grupos do balanço. Então olha só, o índice de liquidez é ativo circulante sobre passivo circulante. Do jeito que está aqui eu não consigo resolver, mas o exercício me disse que o ativo é 240, então eu já consigo sair do lugar. Aqui onde está ativo circulante eu vou substituir pelo 240 e aí eu consigo resolver. Então 1 é igual a 240 sobre 1x aqui, sobre o passivo circulante. A partir daqui eu já sei que o passivo circulante foi 240, ainda não consigo chegar no patrimônio líquido. Aí ele me falou que o grau de endividamento é 3. O que é grau de endividamento? É passivo circulante mais passivo não circulante sobre patrimônio líquido. E Camila furou, não deu certo. Porque eu tenho passivo circulante, mas eu não tenho passivo não circulante, muito menos o PL, que é a pergunta. E aí o que eu vou te dizer? Calma, o exercício não vai te dar as informações necessariamente na ordem que você vai usar para resolver. Então deixa isso daqui em stand-by, espera um pouquinho e vamos ver a informação de baixo. Composição do endividamento. Que índice é esse? A composição do endividamento relaciona o passivo circulante com a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. Opa! Agora vou conseguir resolver. Eu não tenho o passivo não circulante, mas eu tenho o passivo circulante. Então eu substituo aqui o 240. Se eu fizer essa continha, eu vou chegar que o meu passivo não circulante é 60. Se eu fizer isso, o que é que eu vou acontecer? Eu venho para cá, 60. Tá bom? Ainda não consegui chegar no patrimônio líquido, mas agora eu já sei que o meu patrimônio líquido é 300. Se o meu patrimônio líquido é 300, eu consigo sair da... Desculpa, o meu passivo total, não meu patrimônio líquido. O meu circulante mais o não circulante é 300. Eu consigo chegar no patrimônio líquido. Então aqui eu vou dizer que 300 sobre o PL tem que dar 3. Agora eu consigo resolver. 300 sobre o PL dá 3. Meu PL é igual a 100. Ai Camila, isso é difícil. Tem duas dificuldades aqui, concordo. Então, primeiro, eu tenho que saber essas fórmulas. Então, obviamente, você tem um pedaço braçal, meio decoreba aí, de saber o que é índice de liquidez, o que é grau de endividamento e todos os outros índices que podem aparecer aqui na prova. Lógico, isso eu tenho que decorar mesmo. Fora isso, eu tenho que ir costurando as respostas. É essa que é a minha intenção de te ajudar aqui. Para você ir costurando essas respostas, escreve tudo primeiro. E depois você vai olhando e vai resolvendo cada um deles que está faltando um item só. Então, na medida em que você resolve aquele item, você preenche o teu balanço e procura o próximo. Até você chegar na resposta que você precisa. Nesse exercício aqui, eu chegava no PL cumprindo três passos. Às vezes eu não preciso de tudo isso, às vezes eu preciso de mais passos do que esses. Pega outro exercício parecido, tem um monte aí desse tipo e veja se te ajuda ou não fazer assim. Beleza? Te encontro no próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha e volta para me contar se você conseguiu resolver os outros.